E como eu prometi para vocês, vamos ao Infoáudio Pro, um sistema maravilhoso das grandes emissoras de rádio. Eu vou apresentar para vocês hoje o Infoáudio Pro da rádio que eu trabalho aqui na cidade de Lins, que é simplesmente maravilhoso, tem uma assessoria, certo? 24 horas de assessoria, se você tiver algum problema, a equipe da Infoáudio resolve em sistema remoto para você e você vai conhecer agora Infoáudio Pro, um pouquinho só, mas eu vou te mostrar para você ver. Vamos lá? Bom, vamos lá então, eu vou te mostrar aqui o Infoáudio, o programa que eu trabalho na rádio aqui em Lins, certo? Esse aqui é o Infoáudio que você está vendo agora. Estou trabalhando aqui no período da Tati, aqui está tocando Sérgio Reis, Chico Mineiro, vai tocar depois esta música aqui, já deu certo. Se você clicar aqui, você coloca a hora certa, vai tocar a hora certa então. Eu não vou deixar de executar a música porque tem os direitos autorais aí, vocês já sabem muito bem disto, de tanto que a gente repete, né? Se eu apertar no meu teclado F5, aparece este painel e aí você pode colocar uma vinheta. Então vamos lá, vou colocar o código da vinheta aqui, aí eu venho nessa barrinha aqui em cima e peço para escolher a vinheta. Está aqui uma vinheta. Eu posso pegar ela aqui e arrastar até aqui, colocar ela aqui, vou arrastá-la, colocar aqui. Eu posso clicar aqui e jogar lá embaixo, eu posso clicar aqui, aqui ó, e colocar ela aqui. Aí eu fecho, coloco ela aqui, pronto. Posso fazer de várias formas para colocar a vinheta. Legal? Esta aqui é a grade de programação que está rolando agora, está ao vivo esta grade de programação. Vai sair esta vinheta, depois da música do Rick Vasconcelos. E aí vem esta próxima música aqui, esquema preferido. Certo? Aqui as vinhetas comerciais. Estou mostrando para vocês no canto aqui, tá? Vou dar uma virada no celular. Fica sem jeito aqui. Locução, Testemunhal, Jornalismo, Músicas. E as músicas estão todas aqui. Madback, Flashback, Samba, Pagode, tudo aqui. Ok? Aqui, Efeitos, você coloca estas vinhetinhas aqui, ó. Você clicou aqui na vinhetinha, a vinheta sai por cima da música que está tocando aqui, ó. Esta vinheta vai sair por cima da música. Se você clicar em uma vinhetinha desta aqui. Em Efeitos. Certo? Clica em Eventos. Volta para esta pasta aqui. Aqui tem a programação comercial. Ó. Está aparecendo a programação das 17h45. Eu estou no horário das 17h41. Então, vai sair a programação das 17h45. Certo? Certo? A agenda. Aqui são as datas comemorativas, né? Dia da indústria, massagista, profissional liberal. Para o locutor falar. Para o locutor falar. A agenda. Minfo Audio Pro que mostra isso. Aqui o que aconteceu. O registro de tudo o que aconteceu na programação da rádio, que já tocou, como tocou, como foi programado. Mostra tudo aqui neste painel. O registro. É tudo, tudo mostrado. Tá, gente? As últimas músicas tocadas estão aqui. Se eu puxar aqui, eu vejo a música que está tocando agora. Está aqui, ó. Certo? Se a jurista aqui embaixo. E aí o locutor pode anunciar olhando aqui as músicas que foram tocadas. E vamos considerar agora que eu quero programar uma música. Aperto F5, assim como na vinheta. Digito o nome do cantor. E entro aqui, ó. Está vendo o microfone aqui, ó. Seleciono aqui. Digito o nome do cantor. Vamos ver Rick. Pronto. Rick Renner está aqui, ó. Ou então aqui, na letra I, digito o nome da música. Certo? Aí eu pego a música aqui. Posso pegar essa música aqui e arrastar para cá. E já programá-la para tocar no próximo bloco. Aqui a pasta de jornalismo, não tem nada. É isso. Este é o famoso Info Audio. É um dos melhores sistemas de automação de rádio. As grandes emissoras de rádio usam. E eles dão assistência 24 horas. Se der algum problema, eles entram no sistema remoto e solucionam o problema. É o Info Audio Pro que você está vendo aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. E por que eu falei que eu gosto do Rádio Boss? Porque o Rádio Boss se assemelha muito a este programa aqui, o Info Audio. E é por isso que eu gosto de tocar o Rádio Boss na Rádio Web. Porque o Rádio Boss tem o trial que você toca 5 horas e não paga. E ele trabalha mais ou menos, se aproxima um pouco do Info Audio. Que é este sistema aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Certo? Dá o seu joinha aí, tá bom? Indique para os seus amigos. Obrigado. Grande abraço.